Segura, segura ele, segura, segura, ae, esse é o galo do cemitério viu, cuida, cuida, hoje é, o bonito é isso, cuida, hoje é 17 do 3 de 2022 viu, oferecer para meu amigo preto, meu amigo Arnaldo Doga, esse é o galo do cemitério Doga ó, meu amigo Banana, Domingo, Mozar, Pedro Siqueira, Cleicinho, Lenildo, meu amigo é, de Rio Grande do Norte aí, é para você meu amigo D, ó, isso é o galo veneno na pegada viu, meu amigo D, meus amigos de surubim aí ó, cuida, isso é o galo veneno na pegada viu, vai, para meu amigo Cristiano, meu amigo novinho, meu amigo Nenê, essa peça que você colocou na minha mão, obrigado viu, galo veneno na pegada, e principalmente para meu irmão Irlei e Nenê, tchau e obrigado.